Olá! E aí, meus loucois e não... Não, pera, eu não sou o Cuxa Figueiredo. Pessoal, vamos ao vídeo. Como vocês já viram aqui na bosta do título, né? Então será esse. Como eu me senti quando eu vi atividade paranormal. O último. Confesso pra vocês que o final... Não, não vou falar do final, digota. Não é do final. Bicho retardado. Vamos começar. Galera, confesso pra vocês que o filme é tenso. Do nada, tipo, parece tais coisas... Tipo, o começo do filme ele é até que de boa, né? Só que ele começa a atravessar cenários de outros, isso, aquilo, outros. Isso é muito bem. Pra quem assistiu sabe muito bem do que eu tô falando. Ele... Ah, já foi? É a hora. Ele começa a atravessar vários cenários tipo do 1, do 2, do 3, do invocação do mal, isso, aquilo, outro. E galera, é muito ruim. É muito ruim. É ruim porque... Não é que é ruim porque é chato de ver, não. É da hora. Mas é muito ruim. Alguns cenários são meio bosta. Eu vou mostrar pra vocês depois como é que eu me senti quando vi certas cenas do filme. Foi tenso demais. Muito tenso. E ainda por cima assisti o filme com uma amiga minha. Nossa. Produção, não é pra torcer a produção. Desculpa. Eu vou mostrar a produção que eu tô sentindo pra vocês. Não, não. É muito tenso. A menina parecia que... Na verdade, parecia eu a minha amiga e a minha amiga parecia a eu. Não sei se vocês entenderam o contraverso. Contraverso? É assim que você fala? É assim que você fala. Meu, vocês tinham que ter visto. Eu parecia uma menina gritando. Eu confesso pra ela. Nossa, até gostei. Ah. Eu parecia uma menina gritando. Foi muito esquisito, cara. Eu parecia uma menina. Ela olhou pra mim assim. Vocês tinham que ter visto. Ela olhou pra mim assim. Gabriel? Você que tá desse jeito. Eu queria pegar uma outra coisa. Eu acabei dando risada. Relaxa, né? Não é por causa do filme, não. Ai, que coisa ruim. Ai, não quero ver, não. Dá muito medo. Tem algumas partes do filme que dá muito medo. E tem muitas partes também do filme muito escrota. Entendeu? Muito escrota. E... Cara, a cada grito, cara, é que é impressionante. Tipo, é igual aquela cena do... Do satã. Do satã. Do espírito saindo de trás assim, ó. Aí começa a andar pelo templo da casa. Satan. Você já imaginou? Vamos ver. E vocês aqui agora? Você já imaginou? Você tá na tua casa. Uma casa grande. Porque esse filme é tudo em casa grande. Não é em casa pequena. Você tá entendendo? Vai tá dentro de kitnet. Não? De kitnet. Só a produção pra aproveitar essa... É casa pequena ou é? Porque casa... Porque... É como dizem, né? Casa dos Estados Unidos de... De... Classe média. Os caras lá. É... É classe rica pra gente aqui. Classe rica. Então. Vocês entenderam. E... Vai. Voltar na situação. Imagina. Vocês estão andando na casa. Com mó silêncio. Aí você sobe a escada. Você olha pro teto assim, ó. Tipo assim. Você olha pro teto. Tá uma coisa andando assim em cima. Você olha assim. Misericórdia. Eu vou morrer agora, velho. Eu não quero morrer. Senhor, me ajuda. É mais ou menos assim que vocês ficam, né? Não minta. Você sentiu medo quando você assistiu esse vídeo. Esse vídeo. Também, né? Porque eu olhando pra essa coisa escura tá aqui. Deixa só um bagulho. Acho que é assim, né? Né? Produção nem eu me entendo às vezes. Produção. Nem eu me entendo. Vamos voltar ao foco. E resumindo... Nossa, você deu uma de Kefra agora. Legal, né? Sim, eu sabia. Não. Pior que a imagem foi mais ou menos assim, ó. E resumindo... Só não afinei a voz, porque senão fica muito escroto. Marino? Não. Nossa, não consegui falar agora. E resumindo. Galera, é muito estranho esse filme. É muito escroto. Tem umas cenas horríveis e tal. Só que eu confesso que o final dele é bem bosta. Agora eu vou falar o final. Agora sim o final. Um beijo. Um beijo pra quem? Pro final? É. Pro final. Poxa! O final é muito escroto. Porque... Não acontece mais nada. Nossa! Eu baixei o Facebook Lite. Se liga. Facebook Lite. Eu não sei como é que fala. Deixa aqui nos comentários o que é esse Facebook Lite. Porque eu não sei o que é que é. Não, é que é tipo... É um Facebook... Tipo de PC. Sabe aquele Facebook não atualizado? Ah, Facebook de PC é 180, tá ligado? Não, mas é... Ah, meu Deus. Vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo. E... É embaçado, galera. É embaçado. Porque o final não é legal. Eu vi o final. E... Vocês podem... Se vocês quiserem... Eu pergunto até pra uma amiga minha. Pra mostrar... Pra mostrar pra vocês. Pra mostrar... Pra mostrar o que, animal? Pra mandar pra vocês como é que é o final. O final é muito escroto. Vocês já viram? Aposto que quem viu achou também alguma bosta. Né? Tipo... O filme todo... A gente tava assim mais ou menos nas cadeiras. Vou mostrar em uma situação ilustrada. Ai, meu Deus. Ai! Eu não quero ver essa coisa não. Ai! Sai daí, sua porra! Sai! Ai! Sai! Ai! Agora eu vou mostrar a minha amiga. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E resumindo, o final é uma bosta. Né? Todo aquele drama. Todo aquele... Você falou todo aquele. Eu lembrei todo aquele que me ele crê. Não pereça. Mas teve detalhe. João 3,16. Pode ver. Não, eu sigo. Amém. Mas vamos ao fim. Porque eu me enterrou. Não é, amigo? Deus salvado. Meu, agora é uma bosta. Afinal, é uma merda. Resumindo. E você quer que me transforme. Então, vai partir para o outro lado. E eu forno de levantar. Só desculpa sair um pouco.